Música O sistema de seleção unificada, o SISU, está com inscrições abertas até o dia 14 deste mês. O estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2012 e que obteve nota superior a zero na redação, pode se inscrever. O SISU é um sistema em que instituições públicas oferecem vagas na educação superior. As inscrições podem ser realizadas no site que aparece na tela. Thais Mejer para a TV Campus.